Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e me segue nas redes sociais para ficar sabendo muito antes que eu quebre, né? Seguinte, estamos aqui do interior do interior do interior do interior do interior do interiorzinho, né, você já sabe, e para variar eu sempre me estrepando, né, os meninos me proibiram de trabalhar na casinha da árvore e me colocaram de castigo na cozinha, disseram que eu vim para ajudar sim, mas no rango, na cozinha, fazer comida, café, enfim, a mesma coisa que eu faço no banheiro, Então, tomei que ferrada a minha sogra, tá com a bocuda, já carregou a bocuda junto com ela para algum canto, e a minha cunhada pegou minhas maquiagens, simplesmente recatou, botou o filho debaixo do braço e ó, pinou. E agora eu tô aqui presa dentro da casa, tendo que fazer um bolo, quem assistiu o vídeo anterior aí viu que eu tive que ir lá catar ovos naquele galinheiro lá, só que deu um ruinzinho, sabe, porque as galinhas fugiram, e a sogra quando voltava a ficar puta comigo, mas muito puta, porque as galinhas fugiram tudo. Gente, eu achei que tava frio aqui, mas tá, eu achei que tava frio, olha, eu tô toda louca. Ô senhor, me ajuda! Eles se f***eram, eu sou Jesus, eles se f***eram, pede licença, pede licença se não eu te mordo! Eu achei que estava calor, e vim, né, de roupa de calor, tô passando um frio do cacete. Mas enfim, vamos para o bolo. Eu não sei nem como é que faz pra ligar isso aqui, acender isso aqui. Então eu vou tentar usar esse aqui, que eu não sei se funciona, eu espero que funcione. Será que funciona? Não acende em nada. Ó, liga, mas... Não sei, cara, será que tem que... Isso aqui tá ligado na tomada? Meu Deus, essa sogra junta um monte de coisa. Será que esse aqui é pra ligar ali? Mas não alcança! Eu vou ter que desligar isso aqui, que tá ligado aqui. Ai, acho que eu vou derrubar o forninho. Mãe, o forninho caiu! Acho que eu vou derrubar tudo. Deixa eu ver se liga, deixa eu ver se... Aí, será que ligou? Ah, acendeu a luzinha aqui, ligou. Ah, ligou, é assim mesmo. Vou ter que puxar essas coisas pra cá. Não, eu vou que... Vou botar aqui em cima. Não, eu vou quebrar tudo. Vou quebrar... Meu Deus, eu vou quebrar tudo de qualquer jeito, né? Porque eu sou... Estabarada. Vou trazer esse forninho mais pra cá. E galera, não liguem, porque nesse vídeo é aquela bosta que eu tô gravando sozinha. E vocês sabem que eu gravando sozinha é uma merda. Mas enfim, vamos lá. O que que tão me chamando lá foi o quê? Eu vim pra cozinhar, não pra ser o seu braço direito. Ficar alcançando as coisas pra você. Mochila das câmeras. Ai, que raiva. Essa? Tudo tá dando errado. Por que que tá dando errado agora, mano? Não tem ferramenta pra trabalhar naquela merda. Mas você vem trabalhando na casinha da árvore sem ferramenta? Onde é que você viu isso? Achei que eu tinha comprado tudo. Você também, né? Na verdade, tá fazendo tudo. É, e você mandou eu fazer bolo e não tinha ovo. Eu tive que ir lá no galinheiro. Tá vendo como é que é? Bom, já liguei o forninho, galera. Eu acho que tá ligado. Aqui, ó, é o tempo. Eu vou deixar uns 80 minutos. Até eu fazer a massa do bolo e tudo mais e colocar aqui, vai tá com uns 40 minutos quente. E aí eu acho que vai só o bolo. Aqui é a temperatura. Eu vou deixar... Será que isso aqui... Gente, eu tenho uma impressão que isso aqui não tá rodando. Será que tá esquentando? Ó. Parece que mexe só a luz. Temperatura. Eu vou deixar em 225. E vou tentar fazer o bolo. Bom, aqui tem uma forma. Suja, eu vou ter que lavar. O bolo é esse aqui. Cobertura é isso aqui. Eu acho que eu trouxe leite. Trouxe. Vou fazer o bolo. Então, editor, gruda o dedo no time-lapse aí. E seja o que Deus quiser. No final desse vídeo vocês vão ver o resultado desse bolo. Se a galera vai gostar. Eu espero que não goste. Que assim, eles me tiram aqui da cozinha e me deixem lá ajudar na casinha da árvore. Que eu quero pegar no pesado lá. Não quero ficar esquentando a barriga, fogão. Vai tomar banho? Fogado. Vai, Dito. Bom, galera. Espero que o editor tenha caprichado nessa porcaria de time-lapse. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. O bolo tá aqui, ó. Ai, tem cabelo no meu olho. Vai derrubar no bolo. Senão eu não vou comer. Como é que é? Não derrubar cabelo no bolo. Eu vou botar um chumaz de cabelo aqui pra ninguém comer esse bolo. É. Ó, eu não sei mexer nesse forninho. Será que tá na temperatura certa? Nos negócios certos? Tem que gastar nos 150. Nossa, eu botei no 200 e pouco. 200 ele... Ah, isso é muito rápido. Fica queimando. Daí queima. Uhum. Tá vendo? Eu já ia queimar o bolo. Mas também vocês merecem o bolo queimado. Não vou comer. Vai que tem chumbinho aí. Eu botei até veneno aqui. Pronto, galera. Fecha o forninho. Vamos ver se vai dar certo esse bolo. O povo tá me torturando. Olha lá, ó. Não querem me deixar ir lá. Tu tá um monte de graça, né? Ela põe a cola. Palhaça. E agora eu vou limpar essa sujeira aqui. E vamos aguardar o resultado do bolo. Ainda tem que fazer... Ai, tem cabelo por tudo. Eu acho que deve ter cabelo nesse bolo. Ainda tem que fazer o... Como é que é o nome daquele negócio? A cobertura do bolo que vai em cima. Nossa, Maria. Vamos ver o que vai dar. Então, galera. O bolo ficou pronto. Já tacaram aqui. Eu não sei se ficou bom. Ficou bom, pequena? Tu comeu? Um monte de jeito nenhum. Já tacaram o bolo. E agora é só por vocês, né? Sentar e comer. Ver se realmente ficou bom ou não, né? Eu fiz o meu melhor. Posso fazer a frente? Então, reventa aí. Eu fiz o meu melhor. Você pode enxugar a minha mão aqui, ó. Pode ser nesse pano de prato aqui. Faz do jeito que você quiser. Minha boca. Ó, enquanto isso eu tô aqui, ó. Passando mais um pouco de café. Essa é a minha função, sabia, Silvio? Me trouxeram pra cá. Só ficar na cozinha. Na comida. Tô amanhã faz melhor. Eu sei que faz, seu lazarento. Nossa. Sei que ela faz melhor. Eu tentei, né? Não, tô brincando. Só vou, falei. Meu Deus. Pra quem tava o dia todo sem comer. Isso aqui é comer um... Ficou bom mesmo? Chocolate garoto, sabe? Hum, granola. Tô com fome. É? Não sei, eu não comi ainda. Só ela ali que comeu um pedaço. Tô com fome pra você ver. Hum, ficou bom mesmo. Você cai lá com a nuca no piso. Vamos ver. Hum, para. Vamos ver a reação dos meninos. Vocês vão gostar? Me acaso aquela máscara que tá ali em cima do guarda-louça. Será que é com máscara, mãe? Não pra assustar esse menino aqui, ó. Deixa comigo. Vou bestir a máscara do pano. Deixa eu terminar de passar o café, então, pro menino. Vai comendo, amor. Eu fiz um creminho aqui, ó. Nesse potinho amarelo aqui, abre ali. O potinho amarelo tem um creminho pra que você comer. Esse bolo vai rápido. Um creminho salgado. Eu tô prendada. Tá vendo, sogra? Viu? Fica falando mal de mim aí, ó. Ela reclama de mim, ó. Que achou da obra? Tá ficando bom, né? Você veio falar bem? Eu fui sim, falando assim, eu vou usar pro café, linguarudo. Mas tem que subir lá em cima. Eu subo, vocês que não querem deixar eu ir lá. Só querem que eu fique na cozinha. Depois que tiver... Se eu ainda bater a laje, você vai subir lá. Hum, eu espero mesmo. Quanto é isso? Posso fazer o cafezinho? Cadê o resto dos morda-fome? Não, eles não podem parar. Ai, meu Deus. Trupiquei nos gatos aqui, ó. Mas não me deu bolo? Não me deu creme? Ah, eles lamberam o creme que eu tava fazendo aqui, ó. É, eles são gatos carinhos. Eu fiz um creminho aqui, ó. Pra comer com pãozinho salgado. Um queijo, presunto. Mas é um pedaço também, a gente já esquece. Ah, é doce, né, amor? Meu Deus. Bolo doce. Bolo doce. Você quer o quê da sua vida? Bom, já experimentou? Vamos tomar um cafezinho. Senta, come, meu amor. Vou, né? Vamos, peço fazer o café. E a lasanha, tá pronta? Meu Deus, eu sou uma só. Ô, mulher, não fez a lasanha ainda? Não, primeiro o café e depois eu vou fazer a lasanha. Porra, velho. Isso aqui é fuder com o Rodrigo mesmo. Melhor eu voltar a trabalhar. É, volte mesmo, porque eu sou uma sócia. Quer que eu faça tudo ao mesmo tempo? Alô, achei que a lasanha tava pronta. Fulgado. Tua irmã tá lá, ó. Vai lá ver, é bem bonita lá. Fazendo o pezinho, que nem a princesa lá, fazendo unha lá, ó. Cadê ela? Ó lá, ó. Ó, olha lá a princesinha ali, ó. E eu lá fazendo o bolo na cozinha. Corta um pedaço desse dedo aí. Esquentando a barriga no fogão e a bonita ali, ó. Traz o bolo pra mim, Jana, fazendo favor? Olha isso aí, amor. Pô, mas que folgada. Eu tô fazendo a unha, não posso. Olha isso aí, você tá vendo? Vou levar lá pra trabalhar lá. Puxando a madeira lá. Fulgada. Eu vou botar esse bolo no bolo dela. Acabar com ela, folgada. Eu aqui me lascando, fazendo bolo pra um monte de gente. E a bonita lá, fazendo unha. É uma rainha. Depois eu que sou ruim, tá vendo, né, sogra? Tá vendo o que você criou, né? Tá vendo o que você criou, né? Pra depois vir falar de mim, né? Fica lá igual uma madame, né? Tá igual uma madame lá. Vai se ferrando aqui. Então, galera, vamos esperar o resto do povo chegar, tomar café e a gente finaliza esse vídeo com a opinião do resto da galera, se realmente ficou bom o bolo, se não ficou bom. E eu espero que não dê dor de barriga em todo mundo. Será que vai dar dor de barriga, sogra? Pois eu acho que sim. Eu tô com esse pressentimento. Eu também tô. Eu acho que até nem vou comer, porque de repente... Né? Ele tá com cara que vai dar uma dor de barriga, né? Esse bolo aí. Ah, tu também, né, ô linguaruda? Ele tá com cara. Vagabundo aí, vamos trabalhar. Tá doce? Tá com um pouco de salto. Que sal, Tectoy. Tá doido? Tá com gosto estranho. E o açúcar? Ó, amor, ele tá dizendo que tá com gosto estranho. É, que é. Olha o chão aí da casa aí, ó. É ele que é estranho. O que que tem, cara? Caso no chão é só pegar. E o açúcar? O açúcar? Não trouxeram o açúcar de lá? Tem açúcar lá, ó. Quem trouxeram? Lá, ó. Meu Deus, eu vou... Eu vou experimentar. Meu Deus do céu, que esse povo não para de caminhar. Deus doleve. Esse povo não sossega. A rabiola. Tem que bater nesse povo. Tá bom, mas... Pega ali, amor. Não, esse é o creminho salgado, minha mãe. Esse eu gosto, então. Então pega uma colher pra mim. Tá aqui, ó. Só que não deixa cair, tá? Eu não vou comer bolo, vou comer, ó, salgado. Pediu, né, pra aquele pequenininho, lá? Com a menina na frente, ali, ó. Nossa senhora, vamos deixar cair. Tu foi, Tectoy? Foi, Tectoy? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, eu tô na fila, porra. Pare, pare. Ai, respeita os mais velhos. Não é mais velho, então só come velho. Respeita aí, ó. Pode pegar uma decinha? Não, vai, sobe daqui. Nossa, como eu tô desumido. Ah, tu tá bem desumido, meu Deus. Pegar, mano, o vídeo fez. Vou fazer um taco. Olha, Nick, você tá fazendo um vlog 24 horas? Uhum. Você tá doido. Vocês mandaram eu vir pra cá pra fazer comida? É creme. É uma live, tá? É. Tem um pouquinho desse sal, tá? Pra mim, não passaria. Tem um pouquinho desse sal aí, se o bolo tá. Hã? Tá aí, tá aí, tem a razão. Vamos integrar. Que sal no bolo, amor? Tá achando que tem sal nesse momento. Tá judiando dele, rapaz? Tá muito salgado. Um bolo doce, salgado, nunca vi. Ah, acho que ela tem um pouco de... Esse é salgado. Ai, meu Deus. Eu achei que era doce, mano. Ai, que bicho é doido. Então, vou tirar, deixa eu tirar. Pega fora. Não, vou achar. Deixa eu tirar. Eu achei que era doce. Bem feito. Quem mandou eu ficar lá, queria uma princesa folgada? O taptói passou mal? O taptói passou mal? O taptói foi salgado. Quando era salgado, Dani? O taptói foi salgado. Meu amor, é queijo, presunto e requeijão. É a mesma coisa, você come sempre no pão. E olha, vou usar um polinho ali. O que foi? Nada do pão. O que foi você também? Eu preciso passar de emergência. O que foi? O bolo não foi, você não passou mal? Eu vou fazer o número dois aqui na porta. Não, o bolo não foi, você não passou mal? Você comeu um monte? É, eu tô meio estranho. Nossa, que Deus do céu. Não tem outro banheiro aqui, né? Não, quer? Não. Olha assim, ó. A terceira vez, assim, ó. Aquele lá tá se lambendo. Caiu. Nossa senhora. Eu tenho o meu bolo. Cadê o pão? Dei um baco daquele banheiro. Nossa. Três quilos mais leve. Meu Deus, cara. Não vem sentar na mesa aqui, né? Tá? Vai, vai dar um rolinho lá pra fora, ó. Não, mas não foi o bolo, né? Não traz essa marofa pra cá, aí eu tô fazendo. Só a minha, meu, vai. Sai pra dar uma porta lá. Ui, dá pra sentir daqui, meu. Não, é o esmigo lá, nem eu não. Ela tá no sacanagem, ela tá comendo? É o bolo, galera. Ó a senhora, cara, ô. É o bolo. É o bolo. É o bolo. Será? É o bolo. Ô, Joran, você não passou mal? Eu não botei nada no bolo, eu vou até comer o bolo. Sério? É. Olha que eu cheguei, olha que sua câmera pega, eu cheguei, eu tô arrupiado, ó. Ih, vai pra lá. Ó. Nossa. Ela colocou aquele negócio lá. Que dá a dor de barriga. Vai pra lá, cara. Vai pra lá, cara. O que? E ali tem uns três filhos lá. É isso mesmo, é o bolo. Rapaz. Não botei nada, eu fiz mentira. Eu não faria isso, né, Ana? Preciso tomar água agora pra me hidratar. Certo, ô, Felipe? É verdade. É o bolo? É mentira, sogra. Eu quis comer nem um pedacinho por isso, porque eu vi... Para de ser mentirosa, sogra. Trabalhando mal o dia inteiro em cima de árvore pra chegar aqui e a gente não tem feito isso, cara. Ela falou assim, eu vou colocar assim. Ele comeu um monte, como é que ele não passou mal? É mentira dela. Pô, cara. Ele comeu um pedaço de bolo. Vou tentar ver se isso aqui não vai fazer mal também, né? Vamos ver. E ele comeu um pedaço e não passou mal? Ah, não, cara. Ó, não é justo isso aí, cara. O dia inteiro em cima de árvore, chega aqui e coloca coisa no bolo. Ó, amor, me defenda. Eu tô dando pro Valentim, só. Fala, vai com isso. Tá, Valentim. É por isso que eu senti um bom salgado no começo. Aham. Foi, ó, fala lá. É isso mesmo. Ah, Jana. Ela falou que ia fazer isso. Eu não vou fazer mais comida pra vocês. Ah, graças a Deus, né? Chega. Muita palhaçada. Sogra fechida. Não tem nada. É a vingança que nós expulsemos ela lá de fora. É isso mesmo. Ela falou que ia fazer porque vocês ficaram arrastadas de lá. Chega, sogra. Chega. 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 Chega.